Estamos recebendo agora a Secretária Municipal de Saúde, a Maria Angelina Azuc, é a nossa entrevistada do dia pra gente falar um pouquinho sobre a situação da Covid em Três Lagoas. Secretária, passado esse período todo já de pandemia, qual é a situação, qual avaliação que a Secretaria de Saúde faz da situação da Covid em Três Lagoas? Bom dia a todos, é importante a gente estar conversando sobre a questão da Covid, uma vez que a maioria da população fica acompanhando nossos boletins diários. Nós tivemos pós-feriado de 7 de setembro um incremento no número de casos que chegou inclusive a assustar, né? Porque pra quem tinha um número de ativos aí em torno de 200, 200 e pouco, passamos, ultrapassamos a 600 ativos ao mesmo tempo. E isso é de muita preocupação porque essas pessoas podem precisar de atendimento hospitalar. E com isso nós continuamos a nossa campanha, distanciamento, uso de máscaras, e passado esse momento dos 14, 15 dias pós-feriado, nós observamos o declínio no número de casos. E também a diminuição do número de ativos, hoje nós estamos aí aproximadamente com 470 casos ativos, ainda está acima do que a gente gostaria para efeitos de controle, mas já diminuímos do que estava acima de 600 casos ativos. Essa é a situação atual em relação ao número de casos. E está reduzindo os casos ou não está aumentando? Está reduzindo a ocorrência de casos. Nós ultrapassamos as 50 casos pós-feriado, né, por dia, e depois eles vieram baixando gradativamente para 40, 30 e alguma coisa, 20, ontem fechamos com 10. Então, assim, eles diminuíram. Eu gostaria de alertar a população neste momento que nós estamos próximo ao novo feriado prolongado. Essa diminuição de casos não significa que a pandemia acabou, longe disso, isso ainda vai demorar. Mas nos alerta que devemos ter cuidado para que não repetir o que aconteceu no feriado de 7 de setembro. Lembrando que nós vamos ter dois feriados prolongados muito próximos. Esse agora, do 12 de outubro, que o seu resultado será nos próximos 15 dias, ou seja, até o final de novembro. E em seguida nós já temos o feriado de finados, que também é um feriado prolongado. O que pode aumentar, não é dizer, contribuir com o aumento de casos se a população não colaborar. Sabemos que o calor está intenso, todo mundo quer procurar a beira de rio, quer procurar um rancho. Mas ao fazer isso, tem que se ter cuidado. Não dá para levar grandes grupos, então são grupos menores. Um distanciamento, inclusive nas horas de refeição. Todos esses cuidados a gente precisa ter. Precisamos proteger nossos idosos, que vocês acabam levando para esses ranchos. Então a gente tem que se cercar de cuidados. Haja visto que é a Europa que passou primeiro por essa situação. Hoje tem de novo a situação de lockdown, medidas severas. Por quê? A pandemia não acabou. Você faz um controle, mas você tem muita gente que ainda não adoeceu e você volta a ter grandes surtos. E somente a vacina para poder resolver essa situação. Somente a vacina. Então a gente está pedindo assim, vamos colaborar mais um pouquinho. O início do ano já vislumbra a possibilidade de vacinação. Então vamos nos contentar em segurar um pouco mais. Falta pouco para a gente concluir esse ano. Para que possamos ter tranquilidade e oferecer segurança para os nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos. Porque como eu falo sempre, isso é uma responsabilidade coletiva. Então se todo mundo colaborar, a gente vai ter menos gente doente. E às vezes, Ana, as pessoas falam assim, ah, mas não morre ninguém. Morre sim, morre aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, aquelas pessoas que têm outras doenças. Essas vão agravar e realmente corre maior risco de óbito. Mas também ocorre óbito em todas as outras faixas etárias. É verdade. A gente sabe, né, secretária, que é uma situação diferente, complicada. Ninguém aguenta mais ficar preso. Ainda mais com esse calor. As pessoas querem se reunir. Ainda mais o brasileiro que gosta de contato. A gente sabe que não é fácil. Mas é o que a senhora disse. Ainda é o momento de cautela. É o momento de prevenção. E tem aquelas pessoas que, infelizmente, ainda não acreditam na doença, né? Tem aquelas pessoas que falam, ah, não, isso aí morre tudo por Covid. E não é bem assim, né? Nossa, a maioria dos óbitos no município não são por Covid. Haja vista que morre aí uma, duas pessoas a cada dia ou por dia. Nós temos período que morreram pessoas todos os dias. Mas a maioria dos óbitos são por outras causas. As outras causas continuam aumentando o número de doentes e o número de óbitos também. Então, é importante a população entender que Covid vai ser mais uma causa de óbitos. As outras, que são a maioria dos óbitos, continuam no seu mesmo ritmo. Exato. As pessoas falam, ah, mas agora tudo é Covid. E não é assim, né? E no hospital, secretária? Qual é a situação dos leitos no hospital auxiliador em relação a Covid? Aqui chegou a ser desabilitado algum leito ou não? Não, a situação dos leitos no município, eles estão em suficiência para o atendimento que tem acontecido. Então, nós fomos muito precavidos em procurar comprar equipamentos para poder dar essa segurança, caso fosse necessário. Então, o nosso município, ele tem equipamentos, nunca chegou na sua total capacidade que está habilitado para esse atendimento. Houve, na verdade, nos municípios menores, como passaram já o seu grande número de casos, o Ministério da Saúde deixou de habilitar novamente os leitos de UTI e passaram a ser referenciados para Três Lagoas. Então, Três Lagoas tem ainda seus leitos habilitados, está atendendo o nosso município e os municípios aqui do entorno que precisam de UTI, principalmente. Enfermaria, todos têm condições de atender. Então, quer dizer que de outros municípios vêm para Três Lagoas agora? Estão vindo para Três Lagoas já. Mas não contabiliza os dados para cá? Eles não entram nos nossos números, tá? Porque não são residentes de Três Lagoas, somente para atendimento. Secretaria, em termos de recursos, o município ainda continua, tem recursos para esse tipo de tratamento, para realizar como que está a questão dos testes, continua sendo oferecido? Todos oferecidos. Nós aumentamos o nosso número de testes disponíveis e nesses últimos dias tem diminuído a procura. Então, a gente vê que realmente ainda eram os reflexos do feriado, não é? E por isso que a gente está insistindo nesse cuidado com esse feriado prolongado também. E isso é um sinal de que talvez as pessoas já não estejam tão preocupadas com a Covid como no início do ano, assim que começou, toda a pandemia. Agora, por que talvez as pessoas pensam, ah, não, isso aí... Não, na verdade, assim, é um longo tempo que nós estamos reclusos, teoricamente, não é? E as pessoas sentem essa necessidade de estar voltando a um ritmo normal. Mas nós insistimos aqui, esse ritmo normal que a gente tinha antes da pandemia, mesmo com a vacinação, ele não vai retornar. Então, ele vai, daqui para frente, nós vamos ter que nos adaptar a esse novo momento com essas novas regras a serem seguidas. Eu digo até que são regras para boa saúde, não é? Apesar do calor, apesar de incomodar a questão da máscara, mas hoje a maioria da população já usa a máscara normalmente e viu que é suportável e que ela realmente protege. Secretária, a gente vê que tem toda uma preocupação das autoridades com relação ao aumento de casos com os feriados. Por outro lado, a gente vê também o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 autorizando o funcionamento de alguns segmentos que traz aglomeração, que gera aglomeração, que é o caso dos bufês. Não é um contrassenso, secretária? Vejam lá, para que os bufês retornem, para que ocorra eventos, existem regras. E existem essas regras justamente para serem acompanhadas e avaliadas. São cumpridas e não está influenciando no aparecimento de casos? Beleza, era isso mesmo. Então, as regras estão sendo eficientes, estão eficazes para a proteção das pessoas. Porque o grande olhar do Comitê do Serviço Público é a segurança das pessoas que frequentam esses ambientes. E outra coisa, não é o fato de flexibilizar que as pessoas são obrigadas a frequentar. Existe aquela coisa que é o mais importante. Uma população empoderada de conhecimento, ela é o melhor fiscal. Então, cada um de nós tem condições de dizer a este local eu vou porque eu me sinto segura, tem segurança sanitária suficiente para eu não me arriscar. Não, neste ambiente eu não vou porque eu não me sinto segura. Para mim, essas regras não são suficientes. Então, quem é o melhor fiscal? É a pessoa informada, é aquela pessoa que quer cuidar de si e de sua família. Então, é ela, na verdade, que vai aumentar essa frequência ou não. Então, se você olhar aqui, nós temos determinados segmentos já funcionando, onde eles continuam reclamando porque a frequência é baixa. E ela é baixa porque a população entende que ainda não é o momento dela frequentar esses ambientes. Por outro lado, vocês liberaram o buffet, mas o transporte público segue suspenso. Os idosos também não podem frequentar as igrejas. Bom, em relação aos idosos, a gente, enquanto no comitê, já foram dadas várias sugestões pela questão dos idosos. Existem diferenças entre as igrejas no tempo de permanência dentro dos templos. Um idoso ficar duas, três horas com uma máscara num calor desse, por mais que você tenha todas as condições de ar condicionado, a maioria não permanece o tempo todo com a máscara porque ele já tem uma outra comorbidade e isso ele acaba não obedecendo e ele é uma pessoa vulnerável de risco. Então, já foi sugerido para que tivesse os momentos religiosos dos idosos separados em outro dia, num tempo de permanência menor dentro dos templos, para que ele realmente pudesse frequentar com segurança. As outras questões, elas vão sendo flexibilizadas aos poucos, com regras, essas regras são acompanhadas, os resultados são acompanhados para poder dizer, olha, nós podemos aumentar mais um pouco. Então, é necessário começar com um número de partida e depois indo avaliando para poder aumentar esse número. Bom, então, é um recado para que a população continue atenta, em alerta, tomando todos os cuidados necessários, como antes, para evitar mais casos, principalmente por conta desse feriadão, que é a preocupação das autoridades de saúde, né, secretária? Exatamente. As regrinhas são as mesmas. O uso de máscara, distanciamento e as medidas sanitárias que a gente sempre está aqui priorizando. Isso é importante para toda a população do município. Se todas as pessoas que estão pensando em viajar no feriado, ir para o seu rancho, atuarem desta forma, com certeza o impacto será muito pequeno na ocorrência de casos pós dez dias aí da ocorrência do feriado. Secretária, agora a senhora falou sobre a questão do calor, né? É até importante a gente tocar nesse assunto, porque a gente vê aí pelas redes sociais muitas fake news, muitos áudios circulando pelos aplicativos, as pessoas dizendo, graças ao calorão é que está diminuindo os casos de covid. Não tem nada a ver o calor com o covid, né? Não temos assim nada que fale que existe essa associação. O que a gente tem ainda com certeza que as medidas que ajudam a diminuir o número de casos são essas já trabalhadas aqui desde o início da pandemia. E o que poderá melhorar será após a vacinação. Pelo menos o grupo de risco estando protegido com vacina, isso já melhora bastante nos relacionamentos sociais. A senhora acredita que para o próximo ano essa vacina já seja aplicada, disponibilizada, secretária? Pelo que foi repassado pelo ministro da Saúde, ela será incorporada ao nosso programa nacional de imunização já a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Estamos todos ávidos por essa notícia, porque dessa forma a gente começa a melhorar um pouco essa questão dos grupos de vulneráveis, que são os que estão mais restritos neste momento. Verdade. Secretária, aproveitando a oportunidade, falando em calorão, é importante a gente sempre ressaltar a questão da hidratação, das pessoas se hidratarem nesse período, né? Exatamente. E nós temos dois grupos, Ana, que é importante quem cuida desses dois grupos estarem atentos a essa situação, que são crianças e idosos, que não sentem sede, não pedem água. Então, quem cuida de criança, quem cuida de idoso, quem tem um idoso em casa, tem que oferecer várias vezes o dia líquido para esta pessoa. Água é o ideal, mas pode ser chá, pode ser um suco, enfim, não deixe que as pessoas desidratem. O nosso organismo precisa de muita água para poder, inclusive, fazer a defesa de doenças. Então, é importante manter essa hidratação. Além da hidratação, manter um pano úmido no quarto, quem tem vaporizador, colocar, enfim. Os cuidados têm que ser redobrados do que nós fizemos antes, em outras épocas de calor. Porque o calor, de setembro para cá, ele tem sido bem intenso, está fora dos nossos níveis anteriores que a gente já teve. Tem batido acima de 40 todos os dias. Tem até risco de morte, né, secretária, no calor, né? Exatamente. As pessoas que têm outras doenças, se desidratam, ela acaba prejudicando a sua resposta imunológica.